Hoje a gente vai comemorar o equinócio de outono de 2022. Vem comemorar com a gente! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi Ayana e se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para já se inscrever. Aqui a gente fala sobre veganismo, espiritualidade, autoconhecimento, arte, conexão com a natureza e muitas outras coisas maravilhosas. Se você já está inscrito aqui no canal, já dá um joinha nesse vídeo para me ajudar a levar a mensagem do canal para mais pessoas e aumentar a nossa família, tá bom? Mais um equinócio de outono, mais uma comemoração nossa aqui que a gente compartilha com muita alegria com vocês. Vocês que já acompanham há mais tempo, sabem que outono é uma das minhas estações preferidas porque é uma estação muito introspectiva e que a gente mergulhe a fundo no nosso mundo interior, preparando as nossas forças, se desapegando daquilo que não é mais necessário e é um tipo de movimento que eu particularmente adoro eu fazer. Então eu sinto que eu estou bem no meu elemento. Se você quiser ver os outros vídeos de comemoração que a gente já fez no canal, vou deixar uma playlist aqui para você ver, tá? E aí você vai ver que eu sempre falo isso do outono, né? Que é a estação do desapego, é a estação da introspecção, desse mergulho interno, né? Porque a gente precisa observar o que está acontecendo com o resto da natureza para entender como que a gente pode sincronizar cada vez mais com esse movimento. Eu queria mostrar isso para vocês hoje a partir da minha cachorrinha brisa. Há mais ou menos uns 15 dias a gente já está percebendo a troca de pelo dela. Então aqui no meio ela já fez a troca de pelo para ser pelo mais grosso, né? Para se manter mais aquecida. Porque agora no outono a gente começa a se preparar em todos os níveis, né? Tentou o nosso corpo físico, mental, energético para a chegada do inverno. Então é uma estação de preparação. Então muitas vezes os animais na natureza vão fazendo seus estoques de comida, né? Vão trocando a pelagem devagarinho. A brisa é a nossa primeira cachorra que já começou a trocar. Mas as outras vão trocando também ao longo de todo o outono. E a gente nota que chegando a partir do inverno elas já estão com esse pelo bem grossão, mais brilhante. A gente passa a mão e sente a diferença de textura no pelo. Então é muito interessante ver como naturalmente a gente já manifesta várias dessas transformações. É claro que nós estamos muito, muito afetados pela cultura, né? Não só pela natureza. Os animais têm essa ligação ainda muito mais extintiva, que a gente foi perdendo com o processo civilizatório, né? Então às vezes pra gente é um pouco difícil de se conectar com esses movimentos naturais. E comemorar os solstícios e os equinócios tem sido a nossa forma, né? De lembrar pra gente que a gente também é a natureza, que a gente também faz parte desse mesmo movimento. E quanto mais a gente estiver em sincronia e em união com o todo, mais a gente vai poder manifestar a nossa verdadeira essência e a nossa verdade interior. Então essa situação, particularmente, eu tô sentindo muito, muito, muito que é sobre ficar com o essencial. Todo outono tem essas características que eu falei, né? Então a gente vai ser desapegado às folhas secas. Lembrando que nada vai pro lixo, né? Do ponto de vista da natureza não existe lixo. Então a folha seca, aquilo que não serve mais, ela vai se decompor e vai servir como adubo, vai servir como alimento, né? Acho que esse é um raciocínio bastante interessante que a gente pode fazer pras nossas questões internas. O que significa desapegar? O que significa deixar ir? O que significa deixar as nossas questões servirem como adubo das próximas estações, das próximas vivências, né? E se desapegando de tudo aquilo que já não serve mais, a gente fica com aquilo que é essencial. Quando a gente tem poucos recursos, os recursos que a gente tem são muito valiosos. Então essa é a reflexão que eu tô fazendo pro começo da minha estação, né? O que na minha vida hoje é o essencial. Bom, também acho que é muito importante a gente fazer como os animais fazem, que é se preparar. Então a estação do outono, ela começa a ser um pouco mais fria, principalmente de noite, e mais seca, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer pra nossa rotina as características opostas a isso, pra gente poder se manter bem hidratado, bem quentinho, né? Então o que é legal? Sempre tomar chazinho, coisa quente, principalmente a partir da tarde. Se manter bem aquecido, com pés, mãos, cabeça, pescoço. Tomar bastante sopinha, bastante caldinho à noite. Se hidratar, bebendo bastante água e também hidratando a pele, né? Com óleo de adilhinho, por exemplo. Ou com um hidratante comercial, caso você queira comprar. Então fazer todos esses cuidados pra que a gente possa chegar na estação mais difícil do ano bem forte. E pensando em tudo isso, a gente vai comemorar hoje o início do outono com creme de palmito. Muito fácil de fazer e delicioso. A gente vai picar uma cebola, refogar ela num pouquinho de óleo de coco, até que ela comece a ficar brutinha. Daí eu coloco também uma colherinha de chá de alho triturado. Você pode colocar os dentinhos picados também, mas eu gosto de usar esse alho triturado, porque ele dá um sabor, mas ele desmancha completamente na sopa. E fica bem homogêneo, eu acho que fica bem legal. Depois que os dois estão bem refogados, a gente vai juntar o nosso palmito picado, tá? Eu tô usando palmito de conserva, mas você pode também comprar, se você tiver acesso, o pupunha inteiro, né? Também fica muito legal. Pica e joga no seu refogado. Daí a gente mexe um pouquinho. Depois que ele dê uma entranhada, né, nesse sabor da cebola e do alho, a gente vai acrescentar os outros temperinhos. Então eu vou colocar um pouquinho de sal, pimenta do reino e noz moscada. E a gente vai colocar água e deixar cozinhando por uns 10, 15 minutos. Depois eu tô usando um mixer pra bater e ficar um creme, tá? Você tem a opção de usar ele mais pedaçudo ou usar como um creme. A gente prefere tudo em creme aqui. Então eu bato no mixer, mas você também poderia bater no liquidificador, tá? Transfere pra um liquidificador, bate até ficar bem homogêneo. E aí é só esquentar, preparar uma mesa bem bonita e sentar com a sua família, com amigues ou com a sua própria companhia, que é a melhor companhia do mundo, pra experienciar essa refeição e esse ritual. E aí, gente? O que vocês acharam dessa receita? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Me conta aí embaixo nos comentários o que você achou, tá bom? E como que tá sendo também esse período de outono pra vocês. Eu sinto que, assim, uns 15 dias antes da chegada do equinócio mesmo, né? Que é hoje, domingo, dia 20 de março. Eu sinto que esse outono já vai dando as caras, a gente já vai sentindo esse movimento todo, né? De desapego, de interiorização. Então pra mim isso já chega bem antes do dia do equinócio e eu já começo a sentir um movimento diferente. Quero muito saber como é pra vocês. Não esquece de me contar aqui embaixo, tá bom? Eu amo muito, muito vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.